É a letra R é a letra Da esperança do planeta Eu não sei se você sabe O que pode acontecer Quando a gente fecha os olhos Praquilo que não quer ver O intuito que vai pro lixo Pode ser aproveitado Mas o lixo não é lixo Se ele for reciclado O planeta tá tentando respirar As queimadas tão levando a sua cor A Amazônia tá morrendo devagar Um pecado contra a criação e o Criador R é a letra R é a letra R é a letra R é a letra Da esperança do planeta Imagine se a Terra ouvisse o som de uma trombeta E fosse o nosso Criador pedindo conta do nosso planeta Das reservas florestais E daquela mata verde que já não existe mais Sem falar na extinção dos animais Pecados que achamos tão banais Demorou, tá faltando decisão Demorou, tá faltando conscientização Tá na hora de mudar nosso planeta R é a letra Reciclar, reduzir, reutilizar R é a letra Da esperança do planeta Lideranças e partidos devem acordar O tempo é curto e já não dá pra segurar Dessa luta todos devem dar as mãos Cada tribo limpa povo e nação Reciclar, reduzir, reutilizar Reciclar, reduzir, reutilizar Reciclar, reduzir, reutilizar Reciclar, reciclar, reciclar Reciclar, reciclar, reciclar